Fala galera, Sludibomber aqui e hoje eu estou trazendo mais um episódio da nossa série Operação Showdown Yes, aí estamos trazendo mais um episódio e nessa vez com a Tier Poké Bank Overused, né? Opa, deixa eu abaixar o volume que eu acho que eu estou estourando hoje Aí, ok galera, eu quero saber um feedback do meu áudio, ok galera? Porque eu modifiquei a posição que eu gravo com o microfone, né? Saia como é, para ver se o áudio melhora, como é que fica e tudo e tal, ok? Pois bem, hoje eu estarei usando o Gyarados, né? O Gyarados lindo, o Gyarados The Movie, já vou dizendo aqui, será delícia de Gyarados Então bora ver o time aqui, né? Eu acho que esse vai ser só hoje, vai ser só hoje se eu presto um show não Pois amanhã, se não me engano, eu tenho que buscar o meu PC antigo, ok galera? Agora, avisos dados, o time desse pseudo descrito Pois bem, nós temos o nosso Gyarados, Flyinunzi, Moxie, Dragon Denso, Atrafal, Bounce, Earthquake, Max Speed, Max Attack, Jolly Nature, AI Pois bem, qual que é o sentido desse Gyarados? Primeiro é blefar uma pseudo mega Claro que eu já vi mega com Moxie, vou ser sincero com vocês, já vi mega com Moxie E segundo O Gyarados em si ele é muito versátil, as pessoas não sabem se ele tem Crunch, se ele é mega, se ele não é mega, se ele é Moxie Só vão perceber que ele não é mega depois que o Moxie já, depois e depois Claro que as pessoas podem reparar que eu não tô com o Intimidate Mas a possibilidade de ser mega com o Moxie existe Então qual que é a função desse Gyarados? Cetar um Dragon Denso, conseguir dar um bom dano Ou usar o Super Sonic Sky Strike e pá, sweepá Ou a outra função dele é abrir buracos em times Como assim? Pois normalmente sempre tem um Intimidate ali, tem uma Tapu Fini aqui, Coi lá, pá, pá, pá E o que que eu faço? Eu vou simplesmente distribuindo dano nessa galera com o Gyarados Mesmo sem a intenção de sweepá Pra que? Pra simplesmente abrir o buraco e por exemplo a minha M sweepá Ou sei lá, minha Tatiane ou Sylvie Ok galera? Basicamente a função desse Gyarados é essa Distribuir dano e se der sweepá Basicamente E aí nós temos nossa Glória Nosso Ripple dá um Leftovers Mixed Eita porra Mixed Uau Né? Como vocês conhecem Leftovers, Earthquakes, Teltrox, Lackoff e Toxic Max HP 144 defesas na defesa pra maximizar o buque físico E 112 defesas na Special Defense Pra conseguir aguentar a porrada Special melhor, ok? E aí nossa Glória O Ripple dá um Pokémon tenso, cara Fazer um Pokémon assim que eu odeio enfrentar Mas eu gosto muito como Ground Type E Sand Stream Pois eu gosto da capacidade dele de quebrar times de clima Mesmo meu time não tendo nenhuma influência de clima Ele consegue muito bem quebrar com o Sand Stream Ok galera? E aí nossa Glória? Nossa Daphne, Tapu Fini, Laptovers Clássica que eu já trouxe pro canal Com Surf, The Fog, Taunt Nossa Tatiane, Tika Club Nossa Marroca Fêmea Willow, Whisper, Flare, Bleach, Shadow, Bone, Bone, Merangue Também Defensão Especial que eu já trouxe nesse canal Choice Scarf e Tapu Lele Que é a minha Tapu Lele preferida Apesar de que eu quero botar Shadow Ball Mas eu acho que a combinação de Psychic Não, vou colocar o Shadow Ball aqui É... Sai Shock só pra... Não, mas eu acho que é bom o Psychic É que sempre é aquela dúvida entre Psychic e Psychic Eu joguei com ela com esses dois Psychic e Psychic Então eu vou continuar com ela Choice Scarf e Tapu Lele E Magnezone Choice Packs também Que eu amo muito O todo mundo do time É que eu já... É os quatro últimos do time Que eu já trouxe no Overused E são sets que eu gosto de usar Então foi um time que eu mais montei Assim, deu certo Relativamente, deu certo Minutou em 1300 e alguma coisinha Pois bem Não estou na low level Consegui dar uma ladeirada Pois eu tava na... Eu lembro que eu ladeirei na Suspect Cara, foi até 1500 na Suspect à toa Pua, tá ligado? E já tamo enfrentando Stalk Mano, Garaz vai ter um trabalho muito importante nessa partida, cara Começar com o meu Silvio Magnezone Pra casa ele começa com a... Com a... Com a Skarmory, né? É... Pra dar Trap E Volt Switch por aí Apesar que eu tenho que tomar cuidado Se ele começar com o Doug Trio, fodeu Não, começou com o Cell Lion Eu vou pra minha Glória Não, eu vou pra minha Daphne Não posso levar o Lowisp Não posso fazer, né? E eu quero eliminar o Doug Trio O Doug Trio é muito comum em time de Stalk Pois bem Vou dar um Blast aqui Eu acho que ele vai pra Chancey Eu realmente preciso de Rocks, cara Eu vou pra minha Tapu Lele Arriscando aqui Pois eu... Eu acho que ele vai jogar a Chancey Ou o Shedinja Já que eu não toco no Shedinja, né, velho? Mano, essa vai ser uma partida longa Eu vou pra minha Glória Ripple Down Pois o Dando acende Se ele... Caso ele fique Baton Pass Ótima jogada Tá, agora ele pode jogar um Cellular Ele pode jogar uma Chancey Pode jogar até uma... Um Toxapex Caraca, mano Exatamente Eu realmente quero as minhas Rocks Só que eu tô com medo de tacar E ele jogar o... Eu vou dar um Earthquake aqui Safe É, deu um bom dano no Toxapex Ele foi de... Toxispikes Justo Eu vou citar minhas Rocks Pois a minha intenção é eu ganhar com o... Com o... Garados Garados Destrói o time dele Destrói mesmo Apesar que ele tem a... Aurelind Skarmory Mano, eu preciso de dar dano em todo mundo, cara Ai, mano Como eu sou ruim enfrentando esse tal Eu perco a paciência muito fácil, cara Sou horrível enfrentando esse tal Ok Não, eu acho que eu vou pra minha... É... Eu realmente acho que ele vai querer clicar Recover ou ir pra Skarmory Cara, eu vou fazer uma Double arriscada aqui no Magnazone Eu vou fazer uma Double aqui arriscada E agora ele vai jogar o Dug Trill Vou voltar pra minha Daphne Setar o... O Terrain O Mr. Terrain Eu só fiz uma Triple aqui agora Ele vai pro... Paciência, é justo Agora posso dar Defog Aqui agora Eu tenho que... Mano, vai ser foda Demorar pra caralho É assim que eu fico contra o Turin de Vida no Stall Eu não suporto, velho Mas eu vejo uma boa oportunidade do meu... Pra minha Tatiana aqui fazer um bom trabalho Pois bem Uh... Flare Blitz Eu vou clicar Boni Merang Pois eu... Eu não vou clicar Flare Blitz É meu ataque mais forte Ele pode jogar o Toxapex É, deu um dano sólido E eu realmente quero clicar Boni Merang Ele pode jogar Skarmory Mas nada, de fato, vai entrar tão safe assim na frente da Tatiana aqui Vamos jogar aquele Boni Merang Se ele jogasse o Dug Trin aqui, então... E se ele não me atacar Eu consigo dar dano no Dug Trill Pois eu sobrevivo no Earthquake Mano, eu sobrevivi no Earthquake de Mega Metagross Ele quer stab no Dug Trill, né, velho Deixa eu fazer o cálculo já O problema é o time dele Ele tá muito bem construído, o time dele É muito bulky E consegue dar trap e eliminar meus pokémons mais importantes Eita, traiu uma travadinha aqui Ok Vamos lá Marwag 256 EVs em HP Contra Dug Trill Ou Trapper É Eu sou eu, eu dei finalmente sobrevivo Ok Deu um sólido Dano sólido E eu vou continuar clicando Boni Merang A intenção é... Não, mas ele não vai ficar Ele vai ativar Então eu vou clicar Shadow Bona Esperando a Skarmory Ou Shedinja Ah, moleque Ah, moleque De brada E mesmo a intenção é quebrar o core dele Então Agora eu vou clicar o Willow Wisp Porque de qualquer maneira vai eliminar o Shedinja Ele ainda tirou o... É, apesar que ele já consumiu o Fox Dash Shadow Sneak Deu o dano dele O Willow Wisp Clássico E agora ele entra com o Dug Trill E elimina meu... Meu... Minha Tatiana Exatamente Mas aí... Por... Que? Cara, mas você me deu trap Eu não entendi isso Ok, eliminando os Dug Trill Meu... Obrigado, senhora Agora meu Magnezone tá, ó Vai jogar fino meu Magnezone Vai jogar muito fino meu Magnezone Agora eu posso simplesmente Pivotear Basta eu tirar os seus Hazards Que eu tô de boa Será que eu aguento um Scout? Será? Não Não aguentei, caralho, mano A Tatiana é foda, rapaz Caralho, mano Eu vou clicar o Flare Blitz Predicando a Skarmory Ou o Cellar Ainda aproveito e... E ainda deu burn no Cellar Beleza Obrigado, Tatiana E agora? Eu preciso... E agora eu clico... O que que eu vou fazer aqui? Eu sei que ele vai pra Chancey Mas toda vez que ele ir pra Chancey Eu posso dar a minha Chancey como setup fora Ou Skarmory Justo Deu um dano sólido na Skarmory E agora eu vou pro meu Magnezone A partir do momento que eu conseguir botar meu Magnezone safe Eu simplesmente só clico o Volt Switch Ror Ah, trouxe a minha glória De boa Stealth trouxe... Eu não vou voltar pro... Eu vou voltar pro Magnezone Apesar de que ele pode querer aproveitar a oportunidade pra dar Roast Ou citar Spikes Como ele que preferir Vou dar um Volt Switch aqui agora Eu sei que ele... Eu sabia que ele era Chat Shell Eu vou com a minha Tapu Fini Pois ela, porra, mais rápido que uma Chancey E eu simplesmente clico o Defog E tiro a Tox Spikes Aí eu posso entrar com o meu Galido E simplesmente abrir um oco no time do cara Mas depois simplesmente só chegar a minha Tapu Lele e... E coisar Aí pode acertar os Vox dele? Não ligo E agora entra o Mostra aqui Eita, pô Agora o bicho tá furioso, cara Eu já dei dano na Skarmory Então basta acertar os Dragon Denso Mesmo se der Thundra Wave Mesmo se der Thundra Wave Eu ainda Outspeed do time inteiro dele Só tenho que saber usar o Z-Move Talvez no Tox Apex? Não, no Tox Apex também tá baixo Eu já poderia partir com a Bat Mas ele vai vir com a Skarmory Exatamente Então, vai que Flint Só tenho que dar um bom dano na Skarmory Flint, please É, não Vamos tentar o Flint, rapaz Vamos tentar o Flint Vamos lá, Flint Flint Obrigado, senhor Tenho quase certeza que ele vai dar um Lux aqui agora E eu vou setar outro Dragon Denso Pra deixar ela no... Assim, ó No... E se pegar um outro Flint Please É stall o jogo Please Não, ok Beleza Mas agora eu posso simplesmente clicar em Volt Switch Exatamente E eu vou trollar essa chance Vou trollar É Eu tenho o que eu tenho que fazer, velho Ai, mano, como eu dei em frente a stall, velho E clicar em Sai Shock Mano, é um Sai Shock de um... Sai que surge, velho Mano, ele fica, please Mano Fica, please Se você ir pro... Mano, se ela ir pro... Não, velho Você não pode ir pro Sablaya Mano, você não vai jogar o Sablaya na frente de matar pro Lele Você não sabe se eu sou Scarf Que eu sou, então Vamos lá Fica, Chance Fica Tô falando pra tu ficar Eu já dei um bom dano na Skarmory, velho Ah, só tenho que pegar um Mox, cara Ah, vai ser foda quebrar o Skarmory Ok, ele foi pra Skarmory Justo Certeza do Rush aqui agora E eu vou voltar pro meu Magnezone Mas, gente, sei lá O que eu tô percebendo que ele não tá É que eu tô enfraquecendo a chance ali aos poucos Exatamente Só em Slow, Volt Switch, aqui, acolá Mano, você não sabe... Mano Ah, deixa eu ver Chance Mano É... Ripple Down Ripple Down, Mixer Dual aqui Earthquake mata nessa range Mas eu vou voltar pro meu Gigacet Destroyer Pois assim eu consigo dar Waterfall livre Eu realmente queria clicar em Earthquake, cara Mas eu vou ter que clicar o Waterfall Mesmo a gente sabendo que ele pode jogar o Toxapex Será? É, mas eu... Caralho, mano Mano, eu só preciso de um Boost, cara E eu tô nem aí Vou atacar o... É que é Skarmory do Rush Skarmory vai ser foda, velho Mas eu eliminando essa chance Eu consigo dar Volt Switch muito fácil, cara Pois agora tá no 50-50 Se ele ficar e eu subir um Dragon Dance Vou ficar mais 2 Mas eu quero atacar... Eu não quero que essa chance aí dê Softball Eu dê um trabalho pra tirar essa vida dela Deu muito trabalho pra tirar essa vida dela Toxapex, justo Mas o que eu vou fazer aqui? Vou acertar um Dragon Dance Mesmo sabendo que ele vai spamar Regenerator Ok, ele ficou Ele vai dar o quê? Recover Mano, é agora É hora Seu Persona de Sky Strike É hora Z-Move Vai dar um puta dano Uh! Dano limpo E agora você tá na range do Earthquake Certeza, mano É um Earthquake de um Garados, velho É... Quebrei o Toxapex, moleque Que isso, garoto Isso aqui é garoto Rapazes E aí chegou a Skarmory Vou aproveitar essa oportunidade Pra tentar dar um Waterfall Precisamente distribuir dano Vai que flint Não, vai ficar dano no Ust Pra mim, tanto faz Eu só tenho que dar o Waterfall aqui E torcer pra dar flint Ok Tapulele Que picado, hein Mas agora eu... Eita, porra Não, pera Você precisa dar tapulele pro... O bichinho ali Hum Mano, mas eu vou clicar, sai aqui Eu tenho quase certeza É que deu um ótimo dano Ah, ela vai ficar me estaleando, velho Agora eu já morri, basicamente Só se eu der um crítico, sai aqui, tá ligado? Ah, como é chato Ok Perfeito Cara, quanto é um Specs Como que eu tinha um Cev Life Mano, ele tá me vencendo É, Magnezone Specs Cev Life Mega Ou Calm Mind Vamos supor que ele é Calm Mind Ok, Magnezone Nessa range mata? Mata Mata E da Chance Ou de Blob Eita Mata também É o Tweet que eu faço Pera, é Tweet que eu mesmo? Cara, é Roll, velho Mas é... Ah, mas é porque eu não tenho Rocks Mas eu vou ter que apostar nisso Mas eu vou ter que apostar nisso Mano, vai ter... Eu vou ter que apostar na Roll, velho Apesar de que o meu Gyarados não encontra um ganha da Chance aí, velho Eu consigo dar um Waterfall forte Ainda tem meu Ripple Down Exatamente Cara, pelo amor de Deus Magnezone Eu preciso de Roll Out, né, velho Caralho, mano O preço é da Roll Out, hein Caralho, mano Obrigado, Magnezone Você é foda pra caralho Maluco Chupa Aqui não é Stall, não Aqui é Magnezone Aqui é Sylvie Porra Ah, moleque Eu consegui passar por cima do Stall Olha Mano, 16 minutos, cara De gravação E uma partida só Pra vocês terem ideias Você tem ideia Mano Mas o importante é conseguir Passei por cima do Stall Nossa, velho Caralho, mano Obrigado, Magnezone Esse crítico, velho Caralho, mano Caralho Olha Te amo, Magnezone Te amo E aqui temos um clássico Eu acho que Eu vou chutar aqui o Vamos sair nele de clássico De Só sai do lead Então eu vou começar com a minha Tapu Fini Ela tem um Relativamente bem Consigo dar um bom dano em todo mundo Mas vocês viram a importância do Garados? Não tanta importância Mas eu consegui Se me distribuir dano ali Botar pressão em cima da Eu consegui eliminar o Toxapex Ele ficou no Raise E eu consegui ali dar um bom dano Com o Super Sonic Sky Strike Exatamente como eu falei Mamon Swine Eu não posso dar Taunt Então eu vou clicar Surf Surf Vai deixar ali no Sest Na range do Sest Eu vou dar Defog Pois eu não quero Razards Deu um ótimo dano Ele é Life Orb Só tem que ficar clicando Defog Exatamente Se eu tinha que ficar clicando Defog E sem Rocks para mim Ok Meu Garados aprecia isso Meu Garados realmente aprecia isso Pois basta acertar um DD Que eu Mano Eu vou levar um Vou dar um Abrir um buracão No time dele Ele tá tentando pegar um Mox Ele tá tentando pegar um Mox Salamence Not today Pois minha glória É aqui Glória Maria Cara E eu vou tentar clicar Tóxica Velho Eita Pô Eu já deixei o Mox Sestupar Ok Agora só tem que ficar levantando Slackoff Ele vai por The Movie E esse Super Sonic Sky Strike E matou Agora fodeu Bahia Fodeu Meio Mundo Qual que é o Mox CD Dragon Dance Dragon Call Fly Yurtquake Ai meu Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou entrar com a Tapu Fini Ok Ok Eu vou pro meu Garados Exatamente Essa é a ideia Pois eu vou diminuir os golpes de dragão Correto E eu vou Não Mas o Garados não pega né O seu jumento É que eu não sei Mano É que ele tá mais dois Né velho Eita mano Ai já usei a tua coisa Até ele foi contra mim Ele tem Earthquake Já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Tenho certeza que ele vai pro Earthquake aqui agora Tenho certeza velho Eu vou pro meu Garados No Earthquake Não ele foi pro Dragon Call GG Ah vou tentar clicar Volt Switch Vai que eu sweepo de Tapu Fini Nunca saberemos Quer dizer Lá pro Lele Exatamente Nossa eu já tô muito setar Rocks Tá ligado Pera não Eu vou pra minha M Que ela tem um bom matchup Contra todo mundo Seria entrar com a Bison então Ok Vou pra minha Ah não 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 Fiz uma puta De uma péssima Um Blast Ou não E vou voltar pra minha Tapu Lele Pois eu acho que ela vai pro Surf Surf Ou Scout E agora tá aquela bagunça de Terrain Mano Eu vou clicar Moonblast Pois mano Ah Por que que ele não entrou com o Abisol Mas é um Tweet Kill O Moonblast Senão se ele der crítico né velho Agora é foder o meio mundo Caralho mano Eu fui pego na minha própria estratégia Agora o Maruaka faz milagre contra o Abisol Faz milagre aí Faz milagre aí parça Sei lá Vai que é a Tatiana né Oh É porque eu não encontro a um Eu ganho dos dois O problema é o Abisol Mas deu pra ver o poder do Zmove Cara Eu fui pego na minha própria estratégia Ah moleque Mas é isso cara Supersonic Skystrike Foi o que eu falei naquele vídeo Cara Você O Zmove é um potencial de Sweeping Mais uma Skarm Blaze Score Pois bem Eu acho que Eu quero realmente começar com o meu Minha Tatiana De dar bem com todo mundo Começou com a Starm Mano Eu guento Mano Cara Eu tenho quase três vezes que eu guento Cadê Starm Vamos Maruaka Só que eu não quero arriscar Só quero ver os danos Quero a Full Nature Scalder to hit kill Mano Se eu saber ver um Hydro Pump Sai Musca Se ela for Life Orb ela me mata Se ela for Life Orb ela me mata Mas eu vou arriscar Não Ela é Skald Então de boa Não tirou nada De dano sai Musca Filha da puta do caralho E eu já eliminei Starm Sem Habit Spin pra ele Ótimo Da Tatiana aí mostrando Mostrando o valor Alakazam Pô Alakazam Eu tenho a minha Tapulele Vou pra minha Daphne Daphne é meu Pokémon mais book A minha sete é a Energy Ball E fodeu-me Bom Tracy Missy Surge Shadow Ball Predicando minha Tapulele Mano eu quero Eu realmente acho que ele tem Energy Ball velho Esse Alakazam vai ser difícil De entrar na frente disso O Among Us Justíssimo Tá no Myth 3N Eu não posso levar Sleep Então eu vou pro meu Maruak Se a gente clica o Shadow Bomb Olha o louco de brado Raiden Power Fire De brado Se ele vai pra Chance Eu não acho que ele vai pra Chance Vai Vai Mano eu vou dar Bonnie Miranga Predicando Hitron É muito óbvio Ela não pode me instalar Então Vou voltar pra minha Daphne Eu já vi que essa Chance É Tóxica A Chance é Tóxica E eu tenho Eu acho que ele vai voltar pro Ou pro meu Magna Zona Não tem porquê não Eu consigo pivotear Da Volta Switch Beleza Delícia Eu só quero saber se ela é Chet Shell Não Tô visto não Ah Delícia Amo Te amo Magna Zona Olha que Delícia de Trap Que Delícia de Trap Tchau Skarmy Core Skarmy Bliss Quebrado E agora ele que tem Ah Meu Magna Zona já não faz mais nada E eu sei que ele tem Focus Blast Errou infelizmente Mas é se É isso que dá levar a Focus Blast Mano seria louco se eu Sobrevivesse um Velho Seria louco But Agora eu entro com a minha Atapa Fini E Mano eu tenho Quase três vezes que eu sobrevivo Qualquer ataque dele Velho Ele não pode me dar Eu vou dar Defog aqui agora Mas acho que agora Ixi Meu Galo Meu Galo Só Sweepa Só vai Giga Drain Eu deixo Mano eu vou Vou deixar o Atapa Fini cair Vou deixar o Atapa Fini cair E vou Tentar reduzir Vou dar Moon Blast Vou pra Chance Vou dar Taunt na Chance Mano eu vou Meu Gardus aqui Mano meu Gardus Tá clamando Pra um Sweepa aqui Então eu vou pro meu Giga C Destroyer Nos Nos Eu tenho um turno de Dragon Dance Beleza Cara eu tô Será que você vai pro Spore? Vou deixar minha Tatiana dormindo Acho que ele vai pro Spore Tenho certeza Exatamente Vou deixar minha Agora eu volto O momento de Giga Cia Destroy Que ele vai dar uns Sei lá Um Rider Power Fire Algo do tipo Humm Alakazan Te odeio Alakazan Mano eu sobrevivi Com Sair Cara Instituto Dragon Dance Não Dragon Dance Mais 3 ataques Contra Alakazan Mega Alakazan Mega Alakazan Fácil Sobreviveu Fácil Vou pro Dragon Dance Eita Double Nope Que é Dragon Dance Rapaz Que é Dragon Dance Rapaz E Super Sonic Sky Strike GG GG Moxie Tchau Esse é o motivo Tá vendo Ele clama pelo seu Ele clama pelo seu Você não é Você é mais rápido Cara Mano ele é mais rápido Mesmo Mas sai só Uh Nem crítico Uh Nem crítico meu amigo Nem crítico E a GG Exatamente Waterfall na Chance E Waterfall no Hitran Vocês entenderam o motivo Consegui passar por cima Daquele Amunz Ali brincando Cara Brincando Mais um Sweep de Guardians Esse é o Z-Move Que eu gosto de dizer Que é o Z-Move De gatilho De Z-Move Sweep Essa é a ideia Ok galera Desculpem pelo corte Que eu fui interrompido Pois bem Eu sinto que eu já vi Esse time Sinto que eu já vi Esse time Pois bem Eu vou Eu realmente quero começar Com a Daphne Mas ela tem um ótimo Matchup Até contra ela mesmo Bem Ele tem Ground Em Minutes Eu vou pro meu Magnezone E clico no Flash Cannon Nada vai querer entrar Na frente Nem Nada vai querer entrar Na frente do Flash Cannon E como ele é Specs Mano Por isso que eu gosto De Magnezone Specs Cara Eu amo Magnezone Specs Pois ele vai botar O Landers Vai ganhar Só se ele vai tomar Um puta dano Olha lá Quase uma Agora o Landers Não é mais entrada O que eu faço Eu volto pra minha Daphne Dou Defog Se preciso É Ele foi pro Rock Eu acho Ele provavelmente vai ter Meu Surf Então Eu dou Surf Magearna Eita Não Eu dei Taunt Na Magnezone Puta que pariu Ele deu Voltuit É porque Mano Meu mouse Tá um cu Era pra eu ter ido Com meu Maruaki Alola Shit Agora ele pode entrar Com o Com o Landers Dele E você tá de novo Ou com o próprio Lacazan Se tiver Energia de Ball Pra passar por cima Da minha Tapu Da minha Tapu Fine É Mas é Mano Esse time É muito legal Cara Eu só tenho que Enfraquecer Essa Magearna Vou passar por cima Do Passar por cima Do Com o Gyarados Mais um sweep De Gyarados Pois o Cara Eu tenho que guardar Meu Supersonics Skystrike Vai ser foda Se o Salamence Começasse a setar Pois eu já tomei Um sweep Dele hoje Mas mano E Mussolamence E Galvez É muito bom É muito bom Muito bom mesmo E o cara Tá pensando O que ele vai botar Na frente Da Tapu Lele Quer dizer Da Tapu Fine É Tapu Fine Eu tenho Eu tenho Que tomar cuidado É Mas o bom É que Se eu conseguir Eliminar O Landers O Landers Não é mais Entrada Pro meu Magnezone Pois eu posso Simplesmente Que a Flash Cannon Vai ser um dano Grande Tapu Fine E aqui Aqui vai ser Olha Eu vou fazer Um play Aqui Pra minha própria Tapuleira Vai ser arriscado Caralho Não Ela é Scarf Justo E eu criei com o Mão de Leste Cara Eu Mano Eu realmente Quero pra minha Tatiana Porque eu acho Que ela vai Vim com a Maggiar Ah Viu Garotos Medinos Vou clicar Shadow Bom O Landers Vai morrer Ok Menos um Sem rocks Pra ele Neste jogo Perfeito E agora Quem entra O monstro Se entrar O monstro Eu dou Willow Wisp Pois eu tenho Quase a certeza Que ele não é Bem que Não é Lumberry Se fosse Lumberry Eu estaria Com muito medo Eu estaria Com muito medo Se fosse Salamence Lumberry Mas Não é Ainda bem Ele não pode Entrar com a Tapuleira Depois o Sack Terrain Vai acabar Ele vai ter Que sei lá Entrar com a Tapufini Mas eu tenho Entrada Com a Tapufini Até meu Bop O Garotos Entrada Com a Tapufini Então Eu também Tenho A Minha Tapuleira É um negócio Complicado Salamence Exatamente Maruac Please Acerte Se Luiz Pelo amor De Deus Pelo amor E Vamos lá Tatiane Eu botei Você No lugar Dos Cervantes Porque eu confio Que você Não é Rio Luiz Piscar Esse Luiz Piscar Crucial É um Luiz Piscar Muito Crucial Ele foi Pro Super Sonic Sky Strike Eu Sobrevivei Pelo amor De Deus Obrigado Senhor Ok Salamence Anulado Agora Posso ir Pra Minha Silvia Não Ele Pra Da Earthquake Vou Pra Minha Daphne Exatamente Você Viu O book Da Tatiane Rapaz Viu Viu O book Viu O book Garotos E E O Cara Vai Dar Age Vai Dar Rage Fuck This Game Cara Salamence Adamente É Forte É Mas Cara Não Mano É um Maruaki Alula E eu Não tenho Por que Não Clicar Surf Ele Vai Setar Mano Você Não Passa Por cima Da minha Tapa Finicum Fly Nem Fudendo Nem Fudendo Ele é Queimado Eu Vou Eliminar E Eu Vou Cara Eu só preciso De um Pouquinho Assim Ele Foi Por Dragon Dance De novo Ok Agora Nem Isso Nem Fudendo I Daphne E Agora Já Desstabilizei O time Inteiro Dele Ok Ele vai Passar Pulele Não Tenho Mais Por que Não Eu ia Falar Eu tinha Assim A Maguiana Ok Vou Comer o Magnezone E clico Volt Switch Ver Foi mesmo Vou Tomar um Bom Dano Do Seque Mas Olha Scarf Então Tapo Finicum Opa 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 Biguinhos Opa Biguinhos Ah Mas Eu queria Que ela Sobrevivesse Esse crítico Fudeu Porque eu ia Acertar A Dragon Dance Na cara Dela Shit Sem sweep De garas Pra você Ok Ele Pera Ah Tá E eu sei Que eu Sobrevi Não O problema É o monstro É o monstro Cara Eu vou Voltar Pra minha Tapo Fini Guenta Uma Psych Já que Ela Scarf Raiden Power Electric Fire Ice E eu volto Meu Giga Giga Destroyer Não foi Uma jogada Muito Perta Vou Pra minha Glória Ripple Down E do Earthquake Pois Mano Eu não quero Que ela Dê Volt Switch Nem Fudendo Ela Simplesmente Não Tem Entrada Pro Earthquake Exatamente A glória É foda Aguenta Floor Cannon E deixando O dano Que eu Precisava Cara Eu vou Pro Não Vou pro Meu Magnezone Eu vou Pro Meu Magnezone Mano Um Floor Cannon Menos Dois Eu não Vou Deixar Ela Derrubar Minha Glória Assim De Graça Pra Ganhar O Soul Heart Pois Nessa Agência Tem Que Tomar Cuidado Até Com Quem Para Quem Você Mata Para Quem Você Dá De Graça Pro Seu O O O Eu Então Eu Tenho Quase Dez Que Magnezone Aguenta Um Floor Cannon Dois Floor Cannons Just Fine Eu Clico Volt Switch Não Sei se Volt Switch Mata Se Eu For Assault Vesta Tenho Quase Certeza Que Não E Que Que Eu Vou Fazer Aqui Eu Quero Clicar T Bolt É Melhor Clicar T Bolt Pois Aí Quem Eu Vou Jogar Na Frente Da Tapuleira Quem Tem Que Deixar O Magnezone Cair Pra Depois Ir Pra Me Atar Pro Fine Peraí Será que Alakazan Tem chance De Me Tipar Não Eu Não Não Pode Jogar Daphne De Craça Assim Não Alakazan Não Alakazan Não Tem chance Não Pois Tem Meu Garaz Cheio Meu Garaz Vai Me Impedir De Eu Ser Sei Lá Alakazan É Prende Earthquake Vé Mano Agora Tô Em Dúvida Vé Alakazan Alakazan Mega Não Apenas Tender Punch Tô Impossível Ok The Bold GG Entrou Monstro Magnet Pool Mas Eu Vou Sacrificar Ele Magnet Pool Focus Blast O Cara Foi Corajoso Eu Tenho Certeza Que Eu Não Morro Não Morro Nenhuma E Eu Não Adicipi Dele Mais Um Então Puta Ele Vai Pro Substitute Não Super Sonic Sky Strike Ok Dispersei Meu Z-Move É Um Ótimo Exemplo De Como Não Usar Um Z-Move Desse Choque Eu Aguento O Atrial Fall Vai Matar De Boa E Agora Eu Deixo Ela Cair E Me Atapo Minha Atapo Fini Ganha Pô Eu Pera Não Pera Pera Que isso Dá um Special Defense Drop Aí Parse Caralho Mano Será que ela ganha mesmo Será que eu não Mano Vai depender De roll E a GG Ok Ele não Quis arriscar Ufa Mas acho Que se ela não fosse Scarf Ela fosse algo Mais Expert Belt Minha Atapo Lele Ganhava But Mano Que tensa Que tensa Substitute No Mega Lakazan Vixe Mas é só fazer Todo meu trabalho Mas acho que é isso Deu pra mostrar O sweep De Guarard Do Zimove O U Também deu pra mostrar O Zimove Do Mega Salamence Que eu falei No último vídeo Que eu estarei deixando O link Na descrição E no final Desse vídeo Também vai ter Um outro link Pra você clicar E acessar Aquele vídeo Ok galera Eu espero que vocês tenham gostado Dessa operação Showdown Deu pra mostrar O Guarard Consegui um sweep Consegui passar Por cima De tal Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse gostei aí Que além de ajudar O meu canal A ser divulgado Me enche de determinação Né galera Comente alguma coisa Aqui embaixo Alguma ideia Alguma sugestão Que você achou Desse time E falha Comente qualquer coisa Eu sempre vou procurar Responder vocês Tá galera Então é isso Se você não é inscrito Se inscreva Para mais conteúdo De Pokémon Competível Na sua timeline Do Youtube Eu vou ficando por aqui E fiquem ligados Aqui no Slug Bomber Tenham um ótimo dia Até a próxima Fui Tchau.